A Unesp em Itapeva foi inaugurada em 2003, durante o plano de expansão da universidade pelo estado. Desde a criação, o campus oferece o curso de Engenharia Industrial Madeira. Em 2014, um segundo curso foi implementado, o de Engenharia de Produção. A ideia era impulsionar o desenvolvimento regional e complementar o curso de graduação já existente. A entrada dos alunos é pelo vestibular da Unesp. Em Itapeva, o curso dura cinco anos, com aulas à tarde e à noite. Um pouco da história do curso, a gente tem até o momento quatro turmas concluídas, eu totalizando uns 65 formandos, mais ou menos. E no levantamento de 2020, a gente tinha que cerca de 86% dos egressos estavam empregados, 7% já faziam pós-graduação, estrito senso, mestrado e doutorado, e 3,5% eram empreendedores. De modo que 96,5% dos alunos egressos estavam inseridos de alguma forma no mercado de trabalho. O Engenheiro de Produção é um profissional versátil, que usa conhecimentos da matemática, física, ciências humanas e sociais, assim como princípios e métodos de análise de projetos da engenharia. O Engenheiro de Produção é um profissional que planeja, projeta e gerencia sistemas organizacionais que envolvem recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros, a parte da energia e a parte ambiental. É um profissional versátil que combina os conceitos de economia e gestão, a área técnica da engenharia, focando principalmente na otimização dos recursos produtivos. Como é uma engenharia de processos, a atuação do Engenheiro de Produção não somente se restringe apenas ao chamado chão de fábrica, mas também pode atuar, por exemplo, em hospitais, escolas, hotéis, aeroportos, bancos, entre outras. Onde há necessidade de organizar processos, o Engenheiro de Produção pode contribuir. As unidades da Unesp em Bauru e Guaratinguetá também oferecem o curso de Engenharia de Produção. Segundo os coordenadores, o diferencial de Itapeva é a graduação com ênfase em materiais. A Engenharia de Produção com ênfase em materiais, que é o nosso curso, ela está mais voltada para o desenvolvimento e otimização do processo produtivo. Então, no nosso caso, o aluno tem o diferencial do conhecimento do processo produtivo envolvendo materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitos. Então, a gente não está extremamente voltado para o desenvolvimento de novos materiais. A gente está voltado a, por exemplo, saber selecionar, num processo produtivo, qual que seria o melhor material naquele momento, ou num projeto de produto para se fazer um certo produto. O objetivo principal nosso, que além da base da produção, que é formar esses profissionais aptos, atuarem na parte de gestão, então, a gente também quer propiciar aos alunos essa capacitação, por exemplo, para selecionar materiais para o desenvolvimento, o design de produtos, nos processos, ou nas novas tecnologias, e serem aplicados nesses diversos ramos da engenharia, principalmente na indústria de transformação e fabricação, ou mesmo em empresas prestadoras de serviços, devido à versatilidade da área. Eu resolvi a engenharia de produção por ser um curso amplo, dentro das áreas que dá para trabalhar. É um curso que abrange vários conteúdos, que abrange vários materiais diferentes que podem ser utilizados na vida profissional, e também acho que até na pessoal, muitas vezes. Então, eu acabei escolhendo por esse motivo, por ser um curso muito bacana, no sentido de você poder trabalhar de muitas formas diferentes. O Augusto é aluno do terceiro ano de produção. Ele me contou o que mais gosta do curso e da própria universidade. A Unesp, em si, é uma faculdade que está em todo o território de São Paulo, todo mundo sabe disso. E só por isso, isso é um dos motivos mais bacanas de estudar aqui. Então, você sempre vai ter gente de todo canto do estado, ou até outros estados do Brasil. Você acaba socializando, você acaba tendo contato com diferentes docentes ou docentes de outras regiões. Então, é uma troca, além de uma troca acadêmica de informações, de conhecimento, você tem uma troca cultural também. Você tem uma socialização que você acaba fazendo com todas essas pessoas. Então, acho que a Unesp, na minha visão, é a que mais proporciona isso aos alunos. O que eu mais gosto está muito linkado com o fato do campus pequeno. Eu acho que a Unesp me proporcionou conexões, oportunidades muito boas aqui dentro da graduação, e tenho certeza que quando eu estiver mais para o final e fora dela, na área de pesquisa, na área, quando eu estiver no mercado de trabalho, por essa conexão com os professores. Eu acho que aqui, o carinho, as conversas que a gente tem academicamente ou de uma forma mais pessoal também com os professores, ela traz muito benefício para os alunos. É algo que se torna muito importante para a gente, a gente cria um afeto, a gente cria, são importantes para a gente. Então, eu acho que tudo isso, juntamente com a qualidade do ensino que eles proporcionam aqui, com professores que são extremamente renomados aqui para a gente, a gente fala com orgulho em ter aula com eles, vai criando uma bagagem no nosso histórico, no nosso currículo, que, na minha concepção, sai na frente de muitos outros currículos ou de muitos outros profissionais. Em 2021, o curso foi reestruturado e se modernizou. A extensão foi inserida na matriz curricular. E agora, os alunos têm, obrigatoriamente, o contato com as atividades de extensão, que é quando a universidade atua e impacta na sociedade. As entidades e projetos de extensão permitem aplicar os conceitos vistos dentro da universidade em situações reais. O aluno, desde o primeiro ano, desde quando ele entra na Unesp, ele já é convidado, ele já tem grandes oportunidades para entrar e fazer algo extracurricular, para fazer algo a mais do próprio curso. Então, a gente tem a Atlética, a gente tem a Empresa Júnior, temos o Centro Acadêmico de Engenharia de Produção, tem o Centro Acadêmico de Engenharia Industrial Madeireira e, na minha concepção, o mais interessante são as iniciações científicas. Então, desde o primeiro ano, o aluno já pode ser convidado por algum professor a iniciar esse trajeto dentro das pesquisas, com metodologia, imerso já em matérias que, às vezes, ele pode ver mais para frente só e ele já vai, desde cedo, construindo uma bagagem que vai sendo utilizada e vai ajudar ele mais para frente para ele já ter alguma fundamentação, alguma base mais sólida. e, além de, claro, já iniciar os trabalhos de uma forma prática, já ver como que é o mundo científico, como que funciona, a seriedade por trás de tudo isso. Então, desde o primeiro ano, e as coisas vão ficando mais intensas ao longo da graduação, essas oportunidades, as chances de você entrar num grupo desses da Atlética, do Centro Acadêmico, que também traz grandes convivências sociais, traz grande bagagem de administração, você conseguir gerir todas as pessoas, os eventos. Na reestruturação, as disciplinas foram readequadas. Assim como as outras engenharias, elas se classificam entre básicas, profissionalizantes e específicas. As básicas compreendem a disciplina de química, física, matemática, por exemplo, cálculo e estatística. As profissionalizantes, por exemplo, administração da manutenção, engenharia econômica, projeto de produto, entre outras. E na parte de disciplinas específicas, podemos instalar, por exemplo, materiais cerâmicos, poliméricos e metálicos. Também disciplinas como transferência de calor e massa, entre outras mais. Aqui a unidade conta com laboratórios para o ensino de química, para o ensino de física. Temos laboratórios para a parte de ensino de processamento de materiais metálicos, poliméricos, cerâmicos. Temos um laboratório de fenômeno de transporte que aborda a parte de transferência de massa, transferência de calor, operações sanitárias, parte de processos industriais. A gente tem várias matérias que focam também em outras áreas da produção, como na área de economia, na área de administração, logística, pesquisa operacional, várias áreas que abrem para a gente vários caminhos que também podem ser seguidos. E eu acho isso muito interessante. Para os vestibulandos que querem descobrir se essa é a carreira certa, o professor Carlos deixa algumas dicas. O perfil do profissional formado dá habilidades associadas ao desenvolvimento e gerenciamento de processos industriais ou serviços. Uma boa métrica para o vestibulando é a sua afinidade com atividades de gestão, planejamento, desenvolvimento e gerenciamento. A engenharia de produção alia habilidades das ciências humanas e exatas. Por exemplo, pode ser considerado um bom sinal a curiosidade acerca das etapas de desenvolvimento de um produto, desde o princípio até o fim. Segundo os coordenadores, com o fim da pandemia e a reestruturação do curso, os alunos podem esperar novidades para os próximos anos. A gente também visa essa maior integração universidade-setor produtivo, a universidade pública com o setor produtivo privado. E a gente também tem um grande interesse na integração ensino-pesquisa-extensão com a internacionalização. Trabalhar bastante com convênios internacionais. E os alunos podem esperar da gente que o curso é bem dinâmico, porque as tecnologias, elas vêm e vão. Então, a gente sempre tem que ficar se adequando a isso para não ficar atrasado ou sempre tentar ficar nas tecnologias de ponto que saírem daqui do mercado de trabalho bem qualificado. E também essa efetiva interação, que é no tripé da universidade, ensino-pesquisa-extensão. E aqui a gente tem um viés bem legal do nosso campus, que é que a interação docente-discente é bem grande. E agora, com essa curricularização, trazer para essa interação também a sociedade local e regional. A gente está nessa etapa de transição, de atividades de ensino remoto para presencial. Tem algumas questões de atividade, de docentes de intercâmbio virtual. Por exemplo, o professor Eli está fazendo intercâmbio com uma faculdade do México. Tem alunos de intercâmbio que estão chegando de outros países também, avisando, contribuir com o aspecto de internacionalização daqui do campus, que é uma pequena unidade, mas já está começando a receber gente de fora. E se alguém ainda tem dúvida se vale a pena cursar engenharia de produção em Itapeva, o Augusto deixa um recado. Você vestibulando que está procurando um campus, está procurando um curso voltado para a nossa área, venham para cá, vocês não vão se arrepender. É uma cidade boa, é uma cidade que você sai, muitas vezes, da bolha que você está. Você tem experiências novas, você tem interações sociais mais intensas, mais gostosas de ser vividas. E não só essa vida pessoal aqui, é melhor a sua maturidade, o seu desenvolvimento também são fortemente trabalhados aqui. E além desses professores maravilhosos, desses cursos, dessas oportunidades que a gente tem aqui, que vão agregar muito na vida de vocês. Então, venham para cá que vocês vão gostar bastante.